Assim como o Civaldo parabenizou os professores, quero complementar esse parabéns a todos os professores da nossa rede municipal, da rede estadual, todos os professores que residem em Santa Gertrudes e trabalham em outros locais. Vocês são essenciais na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, enfim, de todos que contribuem com a educação. Também gostaria de estar parabenizando o Fundo Social de Solidariedade, na pessoa da primeira-dama, que está passando por uma recuperação, pelas atividades do mês do idoso que está ocorrendo para os grupos de terceira idade do nosso município. Já houve um baile em que eles fizeram, hoje eles tiveram uma palestra sobre saúde e cuidados. Então, parabenizar essa atitude do Fundo Social de Solidariedade. Os idosos foram importantes, são importantes, pois é através deles que nós estamos aqui hoje. Então, agradecer por tudo isso. Também gostaria de estar falando sobre a indicação que fiz sobre a reforma da pista de skate, a indicação de número 470. Já foi feita uma indicação no passado, temos uma pista nova de skate, mas essa pista, a primeira pista, a pista velha, passou por uma reforma, mas ainda continua alguns buracos. E os jovens do skate nos procuraram, até falaram que foi através da pista de skate que hoje nós temos o bonito parque municipal que nós temos. E, nesse sentido, ontem aconteceu, era para ser perto das pistas de skate, mas foi dentro da quadra, um evento chamado Batalha do Bagaço, onde alguns jovens de nossa cidade estiveram presentes, fazendo uma batalha de rimas, várias intervenções artísticas estiveram no local. Nós temos que valorizar e reconhecer a cultura em todos os seus sentidos, em todos os seus níveis. Quero agradecer aos nobres pares pela aprovação do projeto do mês de novembro, mês de combate à discriminação racial. É importante nós lutarmos todos os dias contra todos os tipos de preconceito, principalmente o racial. E, nesse sentido, também quero parabenizar o projeto do vereador Clayton sobre o dia do nordestino. Sabemos, assim como você leu na justificativa do seu projeto ano passado, a importância do nordeste, as belezas naturais que o nordeste tem, mas nós não podemos esquecer que é um povo que sofre também um preconceito. Nós presenciamos esse tipo de preconceito, essa xenofobia contra o nordeste após as eleições de 2022. Então, que esse projeto, que essa data, seja realmente também para combater esse preconceito que essas pessoas sofrem, que muitos, assim como você, vereador, vieram para Santa Gertrudes, vieram para o estado de São Paulo em busca de uma vida melhor. Não abandonando o estado de origem, mas buscando uma vida melhor para vocês e para suas famílias. Então, parabéns por esse projeto.